Está aí o Alassim Moraes, Eduardo Costa, representando o Centro Olímpico no Corne Azul, do técnico Messias Gomes. Está todo de azul aí, todo de vermelho, é o Alassim Moraes, do técnico Antônio Pereira, doutor de boxe. Estamos aí no Luvas de Ouro do ano de 2011, realizado no ginásio do Clube Nacional em São Paulo. Ouro do ano de 2011, realizado no ginásio do Clube Nacional em São Paulo. Ouro do ano de 2018, realizado no Gomes. Ouro do ano de 2011, realizado no Gomes. Amém. 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 Já tem várias lutas aí do Alassim Moraes, que é o meu tio de ouro. Aí no canal do Youtube Imagia do Boxe. Você se inscreva, dê seu joinha sobre todas as lutas que vocês assistirem no canal. E Eduardo Costa também, tem muita luta dele aí. Se inscreva o nosso canal. E aí E aí Mas a death Mas a morte É E aí Mó E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A última vez. Tchau. 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 Vamos à decisão, 4 a 1, Centro Olímpico Eduardo Costa, parabéns Wallace.